Oi, gente, eu sou a Marcela Rao e esse é o Giro Veja com os destaques do dia. Pelo menos 320 cidadãos estrangeiros foram autorizados a sair de Gaza nesta quarta-feira em direção ao Egito, segundo agências de notícias. Pela primeira vez, desde o início do conflito entre Israel e Hamas, no dia 7 de outubro, a fronteira entre o Egito e Rafah, cidade no sul da faixa de Gaza, foi aberta. A decisão aconteceu depois de um acordo mediado pelo Catar com Israel, Egito e Hamas. O grupo de cerca de 30 brasileiros que espera sair da região não foi incluído na primeira lista, que conta com cerca de 500 nomes. Autoridades dos Estados Unidos afirmaram que esperam que mais de 5 mil cidadãos estrangeiros sejam autorizados a atravessar a fronteira de Gaza com o Egito como parte do acordo. Operação da Polícia Federal cumpre 13 mandados de prisão preventiva e 15 de busca e apreensão no Rio de Janeiro. Cerca de 80 policiais federais buscam milicianos que atuam na comunidade de Rio das Pedras, zona a oeste da capital. A investigação teve início em dezembro de 2021. E o Comitê de Política Monetária deve voltar a reduzir a taxa básica de juros em meio ponto percentual nesta quarta-feira. Caso a redução se confirme, a Selic vai a 12,25% ao ano. Além do corte, há expectativa para o tom do comunicado por causa do aumento da preocupação com a política fiscal brasileira. Na semana passada, o presidente Lula disse que dificilmente o Brasil cumpriria a meta fiscal de zerar o déficit em 2024. Eu fico por aqui. Outras notícias é só acessar o site de Veja. Se você ainda não se inscreveu, aproveita então para se inscrever nos nossos canais no YouTube e também no WhatsApp para ficar bem informado. Um ótimo feriado. Até amanhã. Veja, conta a história do Brasil. Em fevereiro, revelamos com exclusividade uma trama golpista que envolvia o hacker Walter Delgatti, com o objetivo de anular as eleições e impedir a posse de Lula. Isso é assunto até hoje. Em junho, mostramos como o celular de Mauro Cid, ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, continha as provas de um plano para golpe de Estado. Isso é assunto até hoje. Em agosto, antecipamos que Mauro Cid iria confessar que vendeu joias do patrimônio público nos Estados Unidos e entregou dinheiro em espécie nas mãos de Jair Bolsonaro. Isso é assunto até hoje. Veja, saiba antes, saiba mais.